Você já teve a sensação de estar pensando em algo que não é seu? Ou já lhe aconteceu de falar alguma coisa que não era você? Já te deu um zirig-dum muito doido e você não sabe o que aconteceu? Agiu de uma maneira que você não sabe como aquilo aconteceu? Vem comigo que hoje eu vou te expandir os horizontes sobre isso. Vem comigo que hoje eu vou te expandir os horizontes sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Márcio Araújo e hoje eu vou expandir seus horizontes a respeito de incorporação. Eu sei que muita gente tem um pouco de receio desse assunto porque existe uma mitologia, umas lendas urbanas a respeito disso que a pessoa pode morrer ou que está sendo possuído pelo demônio ou coisa do gênero e não é bem assim. Vocês vão precisar, para quem ainda não entende ou nunca ouviu falar, eu aconselho a ver o vídeo projeção astral e o vídeo projeção mental, para conseguir acompanhar um pouco alguns conceitos que eu vou falar aqui que vão ser necessários, tá legal? Então se você ainda não tem conhecimento sobre isso ou se não viu os vídeos, eu aconselho a vocês para aqui, vejam os vídeos que estão aqui no canal já e depois voltem nesse para vocês conseguirem absorver melhor o conteúdo, tá legal? Bom, incorporação. O que é a incorporação? O que é o fenômeno da incorporação? A incorporação é um fenômeno mediúnico, tá? Ou seja, o médium precisa de um espírito para que ocorra a incorporação. Óbvio, né? Vai incorporar o que, né? Então, essa, né? Mas, tirando a gracinha, o espírito vai se comunicar através do médium. De que maneira? Ocorre, né? Vamos falar assim, fisicamente isso. Existe na incorporação um fenômeno que é chamado de acoplamento áurico. É quando a aura do espírito que vai se comunicar, da entidade, acopla os seus chakras diretamente com os chakras do médium, tá? Quando vai haver a incorporação, primeiro que eles têm que igualar a sua vibração, tá? Quem não entende um pouco sobre vibração, eu falei bastante a respeito disso no vídeo sobre umbral, tá? Quem tiver um pouco de dúvidas sobre essa parte, vai lá no vídeo de umbral para entender um pouquinho melhor, que eu dou uma explicada legal sobre isso. O que que acontece? O médium está nessa vibração aqui. A entidade está nessa aqui. O que que acontece? Eles têm que abaixar a vibração da entidade, subir a do médium, o tanto que der, né? Porque o médium não vai precisar subir muita coisa, não. Mas a entidade é que tem que baixar muito. Para ter a compatibilidade energética e haver o acoplamento dos chakras, né? O acoplamento áurico, que a gente fala. Então, o que que acontece? A entidade tem que fazer um trabalhão danado para vencer vibratoriamente. O médium, o que que ele tem que fazer? Ele não pode comer carne. No estudo que eu estou falando, dependendo da doutrina que o médium toca, né? Ele tem que ficar um ou dois dias sem comer carne, ou a semana inteira. Cada um faz da maneira que é orientado a fazer, que já tem o costume, tá? Então, ele evita de comer carne, não bebe bebida alcoólica, não fuma, não faz sexo. Tudo isso pra quê? Pra tentar subir a vibração. Não é que fazer essas coisas abaixa a sua vibração. Quer dizer, abaixa. Mas não é que é errado, é que você está tentando subir sua vibração, ou seja, se desligar da carne, se desligar da vibração do planeta e subir sua vibração, mas em direção à vibração que está o espírito, tá? Então, esse esforço que o médium faz é pra dar uma subidinha pra facilitar a identidade. Senão, se o médium não faz nada, a gente vai ter mais trabalho pra descer, né? Então, se ela vai descendo, mas o médium dá uma subidinha, pô, chega mais fácil, né? Então, são esses cuidados que o médium tem que ter e que facilitam a incorporação. Nesse momento, o que que acontece? Quando há esse acoplamento, vai havendo uma troca, tanto de energia e pensamentos e coisa e tal, e conforme vai havendo o amadurecimento do médium com o fenômeno, a entidade começa a poder mexer o corpo do médium, vai evoluindo e começa a conseguir trabalhar a larínge, começa a falar. A primeira que acontece é a pineal começa a receber as ondas da entidade e, às vezes, nem incorporado precisa estar pra isso acontecer, tá? É canalização mesmo, ela ocorre e a pessoa não tá incorporada. Mas a via de comunicação é a mesma. O que que acontece? A entidade envia suas ondas, o pensamento, o pacote, né? Vamos falar assim. É captado pela pineal e, dentro da pineal, existem cristais de hepatita. Essa onda que é recebida, ela vai se ricocheteando, vai se batendo nesses cristais, de tal forma que ela vai baixando a sua vibração. Quando ela baixa ao nível que o cérebro consegue entender a mensagem, você entende a mensagem e aí ou você fala ou você pensa. Se a pessoa já tá com a fala desenvolvida durante a incorporação, vai vir esse pensamento e ele já sai pela boca e a entidade já fala. Se ela não está com isso já amadurecido, vai vir o pensamento da cabeça e a pessoa, o médium, ou fala por ele mesmo, ou então vai haver, o fenômeno já vai ser uma outra mediunidade que vai ser psicografia, no caso, né? Mas seria isso que acontece pro fenômeno ocorrer. Lógico que quando você tá incorporando, você não sente isso tudo acontecer muito dinâmico, muito rápido, tá? Conforme você vai amadurecendo, você vai vendo que a coisa é de uma vez, tá? Eu tinha experiência, no começo eu tinha mais a canalização, recebia e na época muito do reiki, isso acontecia bastante. Quando eu fui iniciado em reiki, começava a vir o que a gente chama de intuição. O que é intuição? O pensamento que a entidade te manda, o cérebro decodifica, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente começa a perceber que vem pensamento de tudo que é lado, não é só de entidade boazinha não, entendeu? Entidade ruinzinha vai também tentar falar na tua orelha, jogar pensamento na sua cabeça e às vezes até influenciar seu comportamento. Então, é o que a gente chama de médium de cabeça firme, firma cabeça. Então você consegue identificar o pensamento meu, o pensamento de uma entidade boa e o pensamento de uma entidade ruim. O que é que vai te ajudar a diferenciar isso daí? A qualidade da mensagem, a qualidade do pensamento. E outra coisa, autoconhecimento. Você só vai saber se é seu ou se é de fora, sabendo quem é você. Então, quanto mais vocês conhecerem, melhor você identifica essas coisas. Tá legal? Vamos ao seguinte. Bom, agora o que falta falar pra vocês é os tipos de incorporação, né? Que existem. Existem três tipos de incorporação. Existe a consciente, a inconsciente e a semi-consciente. As primeiras incorporações, e isso aí eu julgo da seguinte maneira. As primeiras incorporações que elas viam de uma forma que a entidade tinha que trazer um conhecimento novo, ela incorporava inconsciente. O que é que acontece? Existe todo esse trabalho que eu te falei sobre o corpo e a aura e tudo mais. Mas, geralmente, o que é que acontece? O médium é desdobrado, ou seja, sai do corpo, e a outra entidade, a entidade, o espírito, faz o acoplamento áurico e comanda esse corpo. E o médium tá pra lá e, ou ele nem sabe o que tá acontecendo, ou ele tá em ouro, vai desdobrado pra outro lugar fazer uma outra tarefa enquanto a entidade tá agindo de cara. Entenderam? Geralmente, o que é que acontece? Nesse tipo de incorporação, o médium não se lembra de nada, 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 nada do que aconteceu. E a entidade transmite o conhecimento que esse médium não tinha condição de saber. Entendeu? Ele não teria... Vamos supor assim, ele manda a mensagem na cabeça do médium, e o médium tem que decodificar aquilo e escrever. Vê, ele não teria condições de fazer tal coisa. Entendeu? Então, esse tipo de incorporação, as condições que eu falo é o seguinte, ele não teria bagagem de conhecimento suficiente pra decodificar aquilo e escrever da maneira correta. Ele ia fazer isso em função da vivência dele, do conhecimento dele, do grau de evolução dele. E, às vezes, isso compromete a mensagem. Não vai ser a mensagem que a entidade queria passar exata. Vai ter alguma desculpação, alguma coisa vai faltar, outra coisa vai ser acrescentada porque o médium acha que é aquilo. Então, nesse tipo de trabalho, a incorporação inconsciente é necessária. Mas, ela está sendo uma das mais raras. E eu vou falar por quê. O que é outro tipo de incorporação que existe? A semiconsciente. O que é? O médium não se desdobra. Ele está ali, junto com a entidade, está vendo o que está acontecendo, certo? Mas, em alguns momentos, a entidade dá um apagão nele pra ele não se lembrar de um determinado momento ou não se lembrar de um determinado diálogo que está tendo ali. Até, às vezes, pra preservar o próprio médium. Porque, vamos supor, a entidade está atendendo uma pessoa que está tendo problemas sérios com o tráfico de drogas ou, então, alguma coisa muito séria de doença. Pro médium não guardar aquilo, não ouvir aquilo, não se impregnar com o problema da pessoa, ele faz o quê? Ele bota a pessoa meio de lado, apaga ela naquele momento, faz o atendimento ali do que precisa. Quando já não está tão sério mais, volta o médium. E a gente nem se dá conta. Eu sou o médium semiconsciente. Em alguns momentos, eu vejo o que está acontecendo e tento não interferir de jeito nenhum, que esse aqui é o papel do médium. Ou então, de repente, dá uns lapsos assim, eu não lembro. Minha esposa até fala pra mim, aconteceu outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Algumas eu lembro, outras eu não lembro. Às vezes, quando ela fala, eu começo a me lembrar de alguma coisa. Outras, ela fala, eu não lembro de jeito nenhum. E funciona dessa maneira. Tá? A partir da inconsciente, semiconsciente, da incorporação semiconsciente, o médium já tem que estar mais atuante no sentido de estudo. Ou seja, o médium tem que estudar, tem que ir atrás, tem que buscar o conhecimento. Entende? Não pode ser só a entidade a trazer. O médium tem que ir atrás e saber sobre o que está falando, entender sobre espiritualidade, até pra ajudar. Porque o que não tiver armazenado na psique do médium, no cérebro do médium, a entidade vai ter dificuldade pra fazer o aparelho reproduzir aquele conhecimento que ela precisa. Então, é necessário, nesse tipo de incorporação e na consciente, que eu vou falar, que o médium estude muito, busque conhecimento ao máximo pra que a entidade tenha uma amplitude de conhecimento, um leque de conhecimento pra poder usar aquilo ali. Por exemplo, pra vocês entenderem o porquê disso, um computador. ele tem uma programação pra funcionar de tal maneira. Mas você sabe mais do que o computador. Você quer que ele faça uma coisa que ele não tenha programação pra fazer. Você vai conseguir fazer ele fazer isso? Não. Não vai. Entendeu? O que você tem que fazer? Baixar um programinha novo, instalar ali, fazer com que ele tenha essa capacidade a mais para ele. Aí ele vai desempenhar essa tarefa que você já sabia, mas ele não tinha condição de fazer. Vocês entenderam? Então é você deixar o aparelho pronto pra ele ser usado. Somos máquinas pra serem usadas ou pelo nosso espírito ou por aqueles que nós permitimos que usem. entenderam? Então é isso que vocês têm que guardar na cabeça, essa analogia. Bom, a outra, o que sobrou, é a incorporação consciente. Essa aí o médium vê a incorporação do começo ao fim e geralmente essa tem sido o tipo de incorporação mais frequente dos médiums hoje em dia. Por quê? Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos crescer. O médium inconsciente praticamente não cresce se ele não correr atrás. Ele pode crescer? Pode. Se ele filmar os atendimentos dele, que geralmente não se permite, ele consegue ver o que a entidade está falando e ele aprende também. Mas do contrário, o médium inconsciente não guarda nada, não aprende nada. O semiconsciente aprende com os próprios entendimentos da entidade e com a sua busca de conhecimento. O consciente também é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Nós estamos na era em que a incorporação se dá porque o médium precisa ter o conhecimento, aprender com aquilo e praticar a caridade e permitir que os espíritos pratiquem através dele também a caridade. Então, o que vai acontecer? Vai chegar o momento em que a humanidade vai evoluir de tal maneira, acredito eu, que a incorporação não vai ser mais necessária. Nós vamos falar diretamente com o espírito, nós já vamos ter essa faculdade já desenvolvida e não precisa mais uma incorporação. então os próprios médiums já vão ter conhecimento a um ponto que eles mesmos vão saber o que fazer para ajudar uma pessoa. Então, eu acredito que num determinado momento a incorporação até deva sumir. Mas, o que vai preponderar por muito tempo ainda? A incorporação consciente onde o médium tem que buscar o conhecimento, aprender e ser ativo nesse sentido. Eu acho que ele não pode interferir no que a entidade está falando, não pode interferir no que a entidade está fazendo, ele tem que ser permissivo nesse ponto. Esse é o grande problema do médium consciente. Se ele quiser, ele interfere. O semiconsciente também. Às vezes, o que o semiconsciente está começando a falar que ele interferiu, a entidade dá um apagão nele e depois volta. Já o consciente, não. A entidade deixa ele ali, então, ele tem que ter uma certa, vamos falar assim, uma certa conduta moral tal que permita a entidade trabalhar sem interferência. E os bons médiums fazem isso. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre incorporação é isso aí. eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo da projeção astral e da projeção mental. Tem alguns tópicos ali, então, quem não viu ou quiser relembrar assim, para ver um pouquinho mais sobre isso daí, eu aconselho esses vídeos, tá? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar dúvida aqui nos comentários ou então no e-mail do canal marcioaraújo.duvidas arroba gmail.com Tá legal? Fique com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau!